E aí, gente! Como é que vocês estão? Estão aqui retornando os meus conteúdos do YouTube. Pra quem não me conhece, meu nome é Eloísa Helena, sou maquiadora daqui da cidade de Rubiataba, Goiás. Então, gente, vamos lá. Estou aqui com a minha pele pronta, bem iluminada, né? Vou ensinar pra vocês hoje um olho bem glow, assim, bem clássico, bem glow, bem maravilhoso. E primeiro, eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal, gente. Primeiro de tudo. Olha pra gente, pra nossa comunidade aqui crescer mais ainda, deixe o seu like, que se eu vou saber que você está gostando. E me segue aqui no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. E, ó, vamos lá que esse vídeo está mais do que maravilhoso. Então, a gente deu um zoom aqui, né? Um zoom da humilhação. Mas pra mostrar direitinho pra vocês, vou colocar esses toelhinhos aqui pra trás. Então, na pálpebra, a gente sempre usa um corretivo mais claro que o tom de pele, pra poder fazer a base da nossa sombra, pra fixar melhor a sombra. Olha, eu vou usar essa base da Tracta, porque ela é muito reboco. Eu gosto de usá-la como corretivo. Aqui você passa só no meio da pálpebra. Depois, a gente vem espalhando isso tudo com a esponja. Agora, com a esponja, eu venho espalhando todo esse produto aqui, pra ficar bem uniforme na minha pálpebra. E como a minha pele tá molhada, eu não venho sempre assim, ó. Aqui, eu viro a bundinha da esponja e termino de espalhar aqui no finalzinho do olho, ó. Já deu uma neutralizada, gente. Agora, a gente vai vir com a nossa sombra. Isso mesmo. Vou ensinar aqui pra vocês como é que a gente vai aplicar. É super simples. Pra gente fazer o nosso esfumado, eu vou precisar de um pincel. Ó, esse aqui é um pincel de esfumado da Macrylan. Ele é bem mais fofão. E a paleta de sombra vai ser essa paletinha aqui, da Belly Angel. Gente, essa paletinha é muito barata e é muito, muito boa. Então, eu vou pegar essa corzinha aqui, ó, que já tá aparecendo o fundo. Que eu uso muito. Então, eu vou pegar aqui, ó, no topo do pincel. E venho aqui, ó. Só em movimento de vai e vem. E sempre recarregando o pincel, ó. Tô sempre colocando sombra no pincel. Como meu olho é grande, assim, vamos dizer, eu uso esse lápis, esse pincel aqui de esfumar maior. Mas se o seu olho for menorzinho, você pega um de esfumar menor, como esse aqui, ó. Então, vamos lá, né? Então, aqui, ó. Só pegando e dando esfumadas. Só aqui mesmo no com... na pálpebra fixa, gente. Ó, só esfumando aqui mesmo na pálpebra fixa. Aqui, ó. E leva pra fora. Só mesmo aqui em cima. Porque depois a gente vai juntar e vai ficar mara. Então, ó, agora aqui eu vou juntar. Só pigmentando. Agora eu só... com o mesmo pincel, eu tô pegando aqui a sombra. E só pigmentando ela aqui, ó. Tá vendo que já deu uma... fez a junção? Aqui aí, movimento de vai e vem. Ó. Aqui eu encontrei com a outra. E só esfumando. Eu esfumo um pouco pra fora, porque... Como o meu olho é mais caído, quando eu puxo pra fora, dá uma levantada. Mas olha que lindo que tá ficando já. Ó, terminei. Até fiz o outro olho também pra acompanhar. Mas, gente, ó. Sempre em movimento de vai e vem esse esfumado. E você agarra na pontinha do pincel pra sua mão ficar bem levinha. Quanto mais leve, melhor é. Ó. Nossa, cardenal, você tem que passar logo agora, gente. Logo agora. Continuando aqui, né, gente? Agora eu vou pegar essa cor aqui da paleta. E eu troquei de pincel. Eu tô com esse pincel aqui da Macrylan. Eu não sei a referência dele, meninas, porque já apagou aqui. Mas, ó, vou pegar aqui, ó. No topo do pincel. Vou mostrar direitinho aqui, ó. No topo do pincel. E vou aplicar aqui no finalzinho. Dos cílios. Só depositar, ó. Pegou. Depositou aqui, ó. Ó. Pro côncavo. Pegou de novo. Vamos só depositar. Ó, depois de depositado, a gente vai vir, só, você limpa o pincel. Dá uma limpadinha no pincel. E vem dando movimento de vai e vem, hein? Só na bordinha da sombra, ó. Bem na bordinha, só pra esfumar mesmo. Aqui dentro também, ó. Vou de dentro pra fora. Tá vendo? E como a gente, eu, como a gente já puxou aqui, a gente só vai fazendo aqui, ó. Só um pouquinho pra não ficar tão marcado. Mas, olha. Já deu uma escurecidinha bem pouquinho, mas deu. Ó, deu uma esfumada. Não sobre muito, gente. Não pode subir muito essa sombra, porque senão ela vai encontrar com a outra lá e não vai formar aquele degradê bonito. Gente, desculpa a luz aí, porque eu vi que ela tava um pouco ruim. Mas aí eu coloquei mais uma. Mas, ó. Tô só pigmentando, hein, que eu mostrei pra vocês. Eu tô pigmentando mais um pouquinho, porque eu quero deixar um pouco mais intenso. Por isso que eu tô pigmentando um pouquinho mais. Ó, só nas bordinhas. Vou colocar o lápis de dentro pra dar acabamento. E, ó, isso. A diferença já. Ó, agora a gente vai fazer a parte de baixo. Aqui é a parte de baixo do olho. Então, eu vou usar esse lápis aqui. Ele é um lápis de olho. Vou passar ele aqui, ó. No meu pelo aqui embaixo. Isso aqui, gente, é bom pra fazer a nossa sombra durar muito mais. Ó, apliquei ele aqui. E agora eu vim com um lápis bem fininho. Um pincel bem fininho. Ah, então eu não conheço a lápis. Esse pincel aqui bem fininho, bem pequenininho. E vou esfumar todo esse lápis. Pra não ficar ele marcadão de lápis, entendeu? Ó. Essa parte de baixo aqui, meninas, eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. Mas, olha, aqui você vem esfumando entre a sua pele e o lápis. Depois disso, eu vou vir aplicando aquela sombra mais escura que a gente usou. Que é essa sombra aqui, ó. Gente, ela começou a aparecer o fundinho agora. Ó, vou vir pegar, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu pego aqui, ó. Do lado e do outro. Tiro o excesso, porque essas sombras falaram um pouquinho. E venho selando esse lápis. Ó. Eu venho... Hum, moto! Que lindo! Olha, eu venho selando esse lápis. E eu trago até aqui mais pra frente essa sombra. Ó, só depositei. Agora eu vou vir com aquela sombra mais clara que a gente usou. Que foi essa daqui, ó. E vou vir com o mesmo pincel, gente. O mesmo pincel. Só dei uma limpadinha nele. E vou esfumar. Pega aqui um pouco de sombra. Ó, peguei aqui um pouco de sombra. Dou batidinhas. E vem esfumando entre a pele e essa sombra. A gente aplicou selando o lápis. Vai ficar um degradê bonito na maquiagem. Olha isso, gente. Que já deu um glow. E agora eu vou aplicar o pigmento aqui com vocês. Eu vou falar aqui pra vocês, rapidinho, qual que é a diferença do pigmento e o glitter. Muita gente tem dúvidas. Então, ó. O pigmento, ele é bem mais fininho do que o glitter. O glitter, as partículas dele já é mais grossa. Olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o pigmento. Olha. A partícula dele é bem fininha. Ó. Bem fininha. Já o glitter. O glitter, ele tem... Ele é mais grosso, ó. Vou pegar aqui. Olha, ele é bem mais grosso do que o pigmento. Vou mostrar aqui os dois pra vocês e a diferença. Tá vendo que esse aqui tem uma aparência de ser mais grosso do que esse? Essa é a diferença do pigmento com o glitter. Então, o que a gente vai aplicar aqui agora, o que eu vou aplicar aqui pra vocês verem, é o pigmento. Eu vou usar três tipos de pigmento. Esse aqui, da Anairana, ele é um pigmento que reflete meio rosado, meio dourado. E esses dois aqui, ó. Esse aqui da Mais Aidosa. Esse aqui é bem dourado. E esse aqui é mais do lado de rosa, gente. Vou misturar os três e vou passar no meu olho. Ó, misturei todos os três pigmentos aqui nessa plaquinha. E como eu falei pra vocês, o pigmento, ele é bem fininho. Eu não vou precisar de cola, de glitter pra poder fixar ele. Eu vou usar essa bruma aqui da Ruby Rose, Soft Matte. E vou espirrar um pouquinho aqui no meu olho. E agora eu vou vir com o pincel e somente colar ele aqui, ó. Vou usar esse pincel aqui de aplicar a sombra da Maria Margarida. Vou pegar aqui, ó. E vou já aplicando. Todo esse pigmento. E, gente, aplica esse pigmento não muito certinho, senão ele vai ficar marcado. Dá batidinhas bem aleatórias pra poder ficar bem esfumado. Se você dá muito certinho, ele vai ficar um pigmento muito marcado. Olha, eu subo até lá na sobrancelha. Olha isso. Gente, eu tava terminando. Na hora que eu vi que a câmera não tava gravando. Mas, olha, eu só passei aqui nesse outro olho. Passei um pouquinho de parte da sobrancelha. Colei os cílios e passei um batom. Mas, olha isso, gente. Tá maravilhoso. Ó, um beijo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau.